Olá família, bem, eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês como é que podem comprar criptomoedas na Binance com o vosso cartão de crédito ou de débito, ok? Que é um cartão Visa ou um cartão MasterCard, beleza pessoal? O primeiro ponto que vocês têm que fazer é acender a vossa Binance, ok? Você dá a vossa Binance e na Binance vocês, ao estarem na página inicial, ok? Vocês entram aqui em carteiras, aqui que é no canto inferior direito do nosso aplicativo na Binance, no telemóvel, entram em carteiras e vão aqui estar em visão geral, ok? Na visão geral, vão clicar em comprar, beleza pessoal? Clique em comprar, compram, seleciona a opção cartão de crédito ou débito, Visa ou MasterCard, ok? Seleciona aqui a opção. Após isso, seleciona aqui a moeda que na qual tu vais carregar, se é o Binance USD ou USDT ou Bitcoin, seleciona aqui a moeda que na qual tu vais comprar. Eu, nesse caso, vou comprar o USDT, ok? O USDT, beleza? Bem, após isso, vai selecionar a quantidade, a quantidade, vai selecionar aqui a quantidade. Eu vou carregar cerca de 38 USDTs, ok? Aqui eu vou carregar e 30, vou comprar, ou seja, vou gastar 38 dólares, nesse caso, para comprar cerca de 37 USDTs. Depois, clique em comprar USDT, beleza pessoal? Após isso, seleciona o meu alimento de pagamento, ele vai aparecer aqui, já tem aqui meus cartões do Google Pay ou os teus cartões do Binance. Eu vou aqui selecionar o meu cartão, vou selecionar aqui o meu, esse meu cartão Visa, ok? De débito, ok? Seleciono o cartão, após, o cartão está selecionado, ok pessoal? Vamos esperar lá, ele está processado, confirmado, ok? Ele vai te mostrar, fica atento aqui, nesta soma, ok? Tem aqui, tu vai gastar cerca de 38 dólares, para receber os 36 USDT. Por que pessoal? Primeiramente, a taxa, a Binance tem uma taxa de 0,76 USDT nesta transação, então, razão pela qual tu vais receber este valor aqui, pela transação, que vais efetuar, ok? No total, vou gastar cerca de 38 dólares, para receber 36,67 USDT. Porque eu estou a comprar 37,67 USDT, isso também é devido ao meu banco, o meu banco também descontou uma taxa, ok? Para esta mesma transação, pessoal. Então, após, estar ciente de todas essas análises, ok? De todas essas, as taxas desenvolvidas, então, tu clica em confirmar, mas te certifique de que tu tens valores suficientes, na tua, no teu cartão Visa, pessoal, ok? Bem, após, te certificar de tudo isso, ok? Clica aqui em confirmar, ok? Clica aqui em confirmar, pessoal. Agora, dá a confirmação, o processamento da operação, pessoal. Aqui está, ok? A compra foi realizada com sucesso. Compra concluída, verifique o seu saldo, ok? Então, simples, mas simples, simples, simples. Em apenas um cliquezinho, menos de 5 minutos, tu podes fazer a compra de criptomoedas na Binance, usando o seu cartão Visa. Quer seja, o Visa da Wise, como Visa, Canva. Nesse caso, eu usei o meu cartão Visa do banco, vai aqui o Visa, Canva, para poder comprar de criptomoedas na minha carteira Binance. Então, vocês podem ver aqui, vamos encarteir. Vamos aqui, e ali está, pessoal. Aqui estão as minhas USDT. Eu tenho cerca de 36,69 dólares, ok? Que são cerca de 33,68 USDT. Então, simples, 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 simplesmente acompanhando esse vídeo, vocês poderão entender muito bem como é que podem carregar a vossa Binance, ok? Com o cartão Visa do banco, by Odawise ou qualquer outro cartão Visa, pessoal, ok?